Muito bem, Douglas EPJ, seja bem-vindo ao vídeo 19 e a grande pergunta que vocês fizeram aqui pra mim SSD, deixa a minha internet mais rápida? Será que é por causa do SSD ou por causa da internet? O que você acha, Eduardo? Logo de cara assim. Vamos perguntar pro Eduardo que é usuário, vamos lá. Bom, olha só, não manjo muito de software, hardware talvez mais ou menos, eu acredito que o SSD não tenha tanta influência na internet, mas no equipamento em que está recebendo esse sinal. Qual que é a tua opinião, Douglas? O que que acontece? Não é que o SSD deixou mais rápido a internet, é que o SSD é mais rápido pra fazer qualquer coisa. Como é que você testa isso, Eduardo? Se liga só, você pega e abre um arquivo do Word, por exemplo. Pra abrir um arquivo do Word no seu computador, você não precisa de internet. Ou melhor, faz esse teste agora aí na sua casa. Desconecta de toda a internet, no cabo, Wi-Fi, e abre um arquivo do Word. Abre uma foto, abre um vídeo. Se abriu rápido e você tá com SSD, você não tá precisando de internet. Então quer dizer que a internet diretamente não deixa o computador mais rápido, entendeu? É porque o SSD está rápido com qualquer coisa. Agora vamos a outro teste. Você pega e faz esse mesmo teste. Abre vários navegadores aí e tenta rodar vídeos no YouTube. Se tiver lento, e isso quer dizer que a sua internet tá lenta, não o SSD. O SSD não deixa a internet mais rápida. O computador com o SSD fica mais rápido com tudo. Só que se a internet estiver ruim, o computador vai ter a impressão de estar ruim, lento, mas não é isso. Acredito que isso acontece no celular também, né? Quando não tá conectado, parece que não demora pra abrir. Porque o que eles estão confundindo, por exemplo? Ah, depois que coloquei o SSD no meu computador, a minha internet ficou mais rápida. Não é que é isso. Talvez a internet do cara era rápida, só que ele não tava conseguindo aproveitar todo o desempenho. Um exemplo na prática seria o quê, por exemplo? O cara tem uma Ferrari e ela tem potencial, só que ele tava conseguindo usar só duas marchas. Quando ele colocou um SSD, ele pôde usar todas as marchas da Ferrari. Essa sacada, pra simplificar pra vocês de uma vez por todas, se você fizer esse teste, você já vai saber se você precisa de uma internet mais rápida ou não. E aí Eduardo, considerações finais? Considerações finais, galera. Principalmente, procure um profissional. Se liga no vídeo do vídeo. Procure um profissional pra que você consiga atingir o potencial máximo do seu PC. Por quê? Porque às vezes você vai ficar sem internet e você precisa entregar um trabalho, precisa terminar uma edição de texto de vídeo. E com o SSD, ao invés da placa, você vai conseguir desempenhar isso de uma forma muito mais rápida, como o Douglas... Ou ele pode... Também lembrei de um teste que ele pode fazer. Seguinte, ele pega e ele quer saber se é a internet ou o computador que tá... Lento, no caso, né? A internet ou o computador que tá lento. Como é que ele vai fazer isso? Testa com o seu celular. Se o seu celular é muito rápido com qualquer coisa, testa o seu celular na internet. Tá rápida, então show de bola. É o seu computador que tá lento. Se tiver rápido no seu celular e não tiver rápido no computador, então é o computador que tá com problema. Entendeu? Pra mim, acho que essa analogia dá pra entender, né? Dá pra compreender bem. E se você não compreendeu, deixa um comentário. E aí a gente vai responder a tua pergunta. E você tem mais dúvidas sobre como deixar o seu computador com melhor desempenho ou dicas de segurança? Entre em contato, compartilhe com seus amigos, deixa o joinha que ajuda bastante e estamos de olho! Até a próxima, valeu! Não esqueça de curtir, compartilhar e fui!